Você sabe o que é um espectrógrafo? Olha, eu não sei. Mas pesquisadores do Laboratório Nacional de Astrofísica do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações construíram um aparelho desses para melhorar a observação do espaço. Então, vamos saber como ele é. O espectrógrafo montado pelos nossos pesquisadores é este aí, o Stelis. Ele será usado pelos astrônomos para fotografar o espectro, que é o padrão de cores formado pela luz ao atravessar um prisma. O equipamento vai ajudar cientistas brasileiros, norte-americanos e chilenos a desenvolverem pesquisas astronômicas no telescópio SOAR, que fica na Cordilheira dos Andes, no norte do Chile. R$ 2,5 milhões foram investidos na produção do equipamento.